Olá! Nós recebemos muitas sugestões para fazermos receitas de sobremesa para o Dia das Mães no próximo domingo. Nós separamos as receitas mais solicitadas e fizemos uma coletânea para vocês. Então a nossa receita de hoje é sobremesa para o Dia das Mães. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje são 750 ml de leite comum, uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, meio copo de açúcar cristal, um copo de água, 50 gramas de coco ralado, um vidro de leite de coco, 4 colheres de amido de milho e 100 gramas de ameixa seca sem caroços. Então esses são os nossos ingredientes para a nossa receita de hoje. Nós vamos bater no liquidificador o leite comum e vamos colocar o amido de milho. Agora nós vamos bater esses dois ingredientes por um minuto. Agora nós vamos colocar os demais ingredientes. Vamos colocar o leite condensado, o creme de leite e vamos colocar o leite de coco. Agora nós vamos bater por dois minutos. Agora que nós batemos os ingredientes no liquidificador, nós vamos colocar em uma panela e vamos levar ao fogo e vamos ficar mexendo aqui por uns 10 minutos até engrossar esse creme. Não podemos parar de mexer, tá gente? Se não empelota. Agora nós vamos apagar o fogo e vamos despejar o coco ralado com o fogo apagado, tá gente? Misturamos. Agora nós juntamos a forma com margarina ou manteiga. Está melhor desenformar. E agora vamos despejar o nosso creme. Agora nós vamos cobrir com plástico filme. Vamos deixar na geladeira por 4 horas, no mínimo 4 horas, tá? Para ficar bem geladinho e ficar bem consistente. Depois que nós vamos fazer a calda para colocarmos por cima. Não podemos colocar no congelador não, tá gente? Na geladeira. Enquanto o nosso manjar está na geladeira, nós vamos fazer a nossa calda de ameixa. Nós vamos despejar meio copo de açúcar cristal. Nós vamos deixar o açúcar assim na panela, sem mexer. Quando ele derreter, nós vamos colocar a água. Agora nessa calda aqui, nós vamos jogar ameixas secas. Então nós vamos tampar, fogo baixo, para engrossar esse caldo, tá? Para fazer a calda de ameixa, olha. Aqui gente, está no ponto que nós queremos, olha. Aqui está uma calda grossa. Então nós vamos deixar esfriar para colocar por cima do nosso manjar. Não podemos colocar quente não, tá? Já se passaram 4 horas, que o nosso manjar está na geladeira. Agora nós vamos desenformá-lo. Olha que bonito ficou o nosso manjar, gente. Agora nós vamos colocar a calda de ameixas secas. Agora nós vamos parti-lo, para vocês verem como ficou. Aqui gente, olha. Ficou bem consistente, olha. Aqui, olha. Bem mesmo, hein. Muito gostoso. Então essa é a nossa receita de hoje, olha. Olha a consistência, gente, olha. Então essa é a nossa receita de hoje, manjar dos deuses. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 20 gemas de ovos, 300 gramas de coco ralado, meio quilo de açúcar, um vidro de 200 ml de leite de coco, e aqui nós temos manteiga ou margarina e açúcar para untar a forma. É muito importante untar a forma, tá, gente? Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita de hoje. Primeiramente nós vamos passar na peneira as gemas de ovos. Mexemos assim suavemente. Aqui, gente, essa película que envolve a gema, aqui nós tiramos, olha. Agora nós vamos colocar o açúcar. Vamos misturar. Agora nessa parte da receita, nós vamos pegar um fuê ou um batedor de claras, não sei como vocês chamam em sua região, e vamos bater por 5 minutos. Antes de nós começarmos a misturar a gema e o açúcar, nós temos que ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós temos que colocar essa receita no forno bem quente. Aí, gente, fica assim nessa consistência, olha. Agora nós despejamos o coco ralado. Mexemos. É melhor colocar o coco em flocos. Fica mais bonito. Mas se você não encontrar, pode ser o de saquinho. Agora nós vamos despejar o leite de coco. Agora nós vamos mexer bem, para todos os ingredientes se misturarem. Lembrando a vocês que o nosso forno já está ligado. Então nós vamos reservar aqui agora. Agora nós vamos untar a forma, mas temos que passar a manteiga generosamente. Se passar pouquinho, vai agarrar. E o açúcar também, temos que passar bastante açúcar. Sem economia, tá, gente? Aqui como tem que ficar, gente? Olha, com bastante açúcar, tá? Essa receita só pode ser feita em banho-maria, tá, gente? Então nós vamos pegar uma água que já está aquecida. Aqui nós pegamos uma forma. Colocamos água e colocamos a outra forma com a massa do quindim. Vocês podem colocar também numa panela. Qualquer recipiente maior do que a forma que você for usar. E nós colocamos o suficiente para vir até na metade da forma. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, 180 graus. Por 90 minutos é o tempo suficiente para cozinhar o nosso quindim. Já se passaram 90 minutos que a nossa receita está no forno. Nós sabemos que está bom quando nós espetamos o palito assim e sai limpo aí. Vamos deixar ele amornar um pouco, porque ele está muito quente. Se nós formos desenformá-lo agora, ele pode quebrar. Olha, gente, que bonito! Aqui não grudou nada, olha. Tá vendo? Porque nós colocamos bastante açúcar. E bastante margarina. Ficou igualzinho de padaria. Se vocês quiserem, podem fazer em forminhas pequenas, aquelas forminhas de empada. E pode fazer também na forma de pudim, como nós fizemos. E o coco fica no fundo. Olha aqui, gente, olha a consistência que ele fica. Pode ser consumido em temperatura ambiente ou na geladeira. Então, essa é a nossa receita de hoje. Quindim. Como nós fizemos uma forma de pudim, é quindão. Mas é a mesma receita. Muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos precisar para fazer a nossa receita são meia caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, duas gemas, duas colheres de sopa de amido de milho, um copo de leite, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, e três colheres de essência de baunilha. Essa é a colher de café aqui, tá? Então, esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso creme branco. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso creme de chocolate são meio copo de achocolatado, uma caixa de creme de leite, meia caixa de leite condensado. Lembrando a vocês que nós usamos meia caixa no creme branco, agora vamos usar a outra meia caixa no creme de chocolate. Um copo de leite e duas colheres de sopa de amido de milho. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso creme de chocolate. E nós temos aqui dois bolos pequenos que nós fizemos, de qualquer sabor que vocês podem fazer, tá? Nós temos várias receitas de bolo, então vocês podem fazer qualquer receita que tem lá nos nossos vídeos. Então, nós cortamos em fatias de um dedo, assim, mais ou menos, olha. E depois nós vamos forrar a forma com o bolo. Então, aqui tem dois bolos pequenos. Se quiser fazer um maior, a quantidade de bolo aqui, gente, é a gosto, tá? Não tem necessariamente de ser um quilo, um quilo e meio, não. Quanto você quiser. E aqui nós temos bombons que nós vamos usar para enfeitar. E uma barra de chocolate opcional que nós vamos raspar também para enfeitar o nosso bolo. Nós vamos colocar o leite e o amido de milho. Vamos bater por dois minutos. Agora nós vamos colocar o restante dos ingredientes. Vamos bater por dois minutos. Agora nós vamos colocar esse creme que nós batemos no liquidificador. Nós vamos colocar em uma panela e vamos levar ao fogo. Agora nós vamos colocar no fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui para cozinhar o nosso creme e até ele ferver e soltar da panela. Não podemos parar de mexer, gente. Se parar de mexer, pelota. E não podemos também colocar no fogo alto porque senão ele vai ferver depressa e não vai ficar cozido. Aí, gente, em sete minutos aí, olha, soltando um pouco do fundo da panela nós apagamos o fogo. Agora nós vamos esperar esfriar um pouquinho. Bem pouquinho. Deixa aqui em cima do fogão. Agora nós vamos forrar a travessa no pedaço do bolo. pedaços finos assim, tá, gente? Olha, um centímetro, assim, mais ou menos, tá? Que vão ser duas camadas de bolo. Vamos forrar a travessa toda. Então nós agora, nós vamos forrar o creme branco por cima deste bolo. Mas não vamos colocar muito não, tá? Só o suficiente para umedecer o bolo. Então nós colocamos uma camada fina de creme branco. Agora nós vamos colocar outra camada fina de bolo. Então nós colocamos a camada de bolo, o creme, a outra camada de bolo, aí nós apertamos assim. Agora nós vamos fazer o creme de chocolate. Nós vamos bater no liquidificador o leite, o amido de milho. Vamos bater por dois minutos. Agora nós vamos colocar o restante dos ingredientes. Vamos colocar a meia caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e o meio copo de ar chocolatado. Agora nós vamos bater por dois minutos. Agora nós vamos colocar o nosso creme de chocolate em uma panela e vamos levar ao fogo baixo. Nós vamos fazer igualzinho nós fizemos o creme branco. Vamos ficar mexendo no fogo baixo para cozinhar esse creme e até ele endurecer. Não podemos parar de mexer porque senão pode empelotar. O creme branco nós ficamos mexendo por sete minutos. Ele ficou no ponto que nós queríamos. Aí gente, já engrossou o creme. Está soltando do fundo da panela. Então nós vamos apagar o fogo. Agora vamos deixar esfriar um pouco que está muito quente. Enquanto está esfriando o nosso creme de chocolate, nós vamos ralar a barra de chocolate para nós colocarmos enfeitando nossa receita. Então agora nós vamos na parte final da nossa receita. nós vamos colocar o creme de chocolate por cima do bolo que nós colocamos na forma. Vamos cobrir ela toda assim, ó. Nós vamos jogar agora as raspas de chocolate por cima da camada. Vamos deixar um pouquinho. Nós vamos enfeitar com chocolates. Criança gosta muito de coisa enfeitada, sim. Agora nós colocamos o restante das raspas de chocolate. Se vocês quiserem, podem colocar chocolate granulado também por cima, tá? Agora nós vamos deixar por 12 horas na geladeira. Vai ficar no ponto que nós queremos o nosso pavê de bolo. Não é no congelador, é na geladeira. Gente, a nossa receita ficou 12 horas na geladeira. Nós cobrimos com plástico assim. Agora nós vamos parti-lo pra vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, as divisões. Olha, o creme, o bolo e o creme de chocolate. Olha, ele fica fofinho, gente. Olha aqui, ó. Aqui o bolo e os cremes. Então, esta é a nossa receita de hoje. Pavê de bolo. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de iogurte natural, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite e aqui nós temos um envelope de suco em pó no sabor da fruta que você vai fazer. Se você não tiver o suco em pó, pode ser gelatina também em pó. Você pode fazer com a fruta de sua preferência. Aqui nós vamos fazer de pêssego e a cereja para enfeitar. É opcional. Se você não tiver também, não precisa. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar no liquidificador o leite condensado, o iogurte natural, o creme de leite e o suco sabor pêssego em pó. Agora vocês vão saber por que chama sobremesa de preguiçoso esta receita, porque ela é muito fácil de fazer. Nós vamos bater no liquidificador por 3 minutos. Olha a consistência que ele tem que ficar, gente, assim, bem cremoso. Dependendo da potência do seu liquidificador, pode demorar 2 minutos, 3, mas tem que ficar assim, bem cremoso. Esse pêssego aqui nós compramos em lata. Nós retiramos o líquido, então nós picamos e reservamos alguns para enfeite. Mas você pode fazer também com morango, com abacaxi, com a fruta de sua preferência. Nós podemos fazer também em travessas ou em potinhos individuais. Nós vamos colocar em tacinhas individuais. Olha como ele fica cremoso, gente. Nós colocamos só um pouquinho no fundo de cada tacinha. Nós estamos acostumados a fazer essa quantidade aqui dá para 5 tacinhas. Mas se você não estiver acostumado com essa receita, você vai fazendo aos poucos uma por uma, tá, gente? Agora nós colocamos a fruta que nós picamos por cima do creme. Você pode fazer de morango também, você pica o morango e coloca assim no lugar onde nós estamos colocando o pêssego. Essa quantidade de pêssego aqui é de uma lata, mas a quantidade fica de preferência de vocês. Então nós colocamos aqui nas tacinhas o pêssego que nós picamos. Agora nós vamos completar com o creme. Vamos colocar assim todas as taças. Agora nós vamos levar à geladeira por 30 minutos. Você pode deixar mais tempo, porque quanto mais endurecido estiver o creme, mais gostosa fica a receita. A geladeira, tá, gente? Não no congelador, não, na geladeira. Aqui, gente, nós deixamos por 2 horas, porque fica mais consistente, muito mais gostoso. Mas se você tiver com pressa de comer, em 20 minutos ela já vai começando ficar dourinha. Agora nós vamos enfeitar com as frutas de nossa preferência. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E fazendo assim numa taça, cada um pega a sua quantidade, se tiver mais gente. Você pode fazer também numa travessa grande, enfeitar do jeito que você quiser. Pode fazer de abacaxi, de morango, muito gostosa essa receita. Esse creme é muito gostoso, vale a pena vocês fazerem. Então essa é a nossa receita de hoje, sobremesa de preguiçoso. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Antes de começarmos a nossa receita, nós vamos ligar o forno temperatura média 180 graus para ir aquecendo. Nós vamos usar para a nossa receita meio litro de leite, meio copo de açúcar, três colheres de sopa de farinha de trigo, 50 gramas de coco ralado, 50 gramas de queijo parmesão ralado e três ovos inteiros. Nós vamos usar para fazer a calda um copo de açúcar, meio copo de água e vamos usar também essas forminhas para nós fazermos a nossa receita. Em uma panela nós vamos colocar o açúcar e vamos esperar derreter. Se vocês não quiserem fazer a calda, vocês podem untar as forminhas. Mas fica mais gostoso fazer do jeito que nós estamos fazendo. Aqui, gente, está começando a derreter, está no fogo baixo, tá? agora nós jogamos a água. Vamos mexendo. Agora nós apagamos o fogo. Nós vamos colocar no liquidificador o leite, o açúcar, os ovos e a farinha de trigo. Agora nós vamos bater por três minutos. agora nós vamos colocar o restante dos ingredientes com o liquidificador desligado. Se vocês quiserem, pode colocar o queijo e o coco e bater no liquidificador também. Mas nós colocamos assim para quando você for saborear, você sentir os pedacinhos de queijo e de coco. colocamos o coco ralado. Misturamos bem. Agora nós reservamos esse creme. Agora nós vamos untar as forminhas com essa calda. Aí nós colocamos a massa. Vamos fazer assim com todo o restante da massa. agora nós vamos colocar essas forminhas dentro de uma forma maior. Agora nós vamos colocar um pouco de água quente, só até a metade das forminhas, tá gente? Nós vamos levar no banho-maria, se colocar muita água ela vai borbulhar e vai cair dentro da nossa receita. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média 180 graus em banho-maria por 50 minutos. Ou até nós espetarmos um palito e ele sair limpo. Geralmente quando ela está no ponto, ela fica dourada por cima. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente! Vamos desenformá-las ainda quente, porque senão a calda que nós colocamos, ela pode endurecer e dificultar para desenformar. Ela fica crocante por fora e por dentro ela fica cremosa, porque o queijo ralado faz ela ficar um pouco cremosa por dentro. Aqui, gente, como é que fica, olha. Tá vendo? É um pudim e de queijadinha com a calda por cima. Vamos fazer assim agora com todos eles. Viu como ficaram bonitas a nossa receita, gente? Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Nós colocamos o queijo e o coco sem bater no liquidificador para ficar pedaços. Aí na hora que nós vamos saborear nós sentimos os pedaços aqui de coco e de queijo. Muito gostosa essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje. pudim de queijadinha. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para nossa receita são três ovos inteiros, uma lata de leite condensado, a mesma medida de leite comum e uma colher de café rasa de amido de milho e nós vamos usar para fazer a calda meio copo de açúcar. Nós vamos colocar no liquidificador o leite, o leite condensado, os ovos e uma colher de café de amido de milho. Agora nós vamos bater por cinco minutos. Agora nós vamos reservar essa mistura e vamos fazer a calda. Nós despejamos meio copo de açúcar, fogo baixo e vamos esperar derreter. Aí a gente começou a derreter o açúcar. Nós vamos fazer uma quantidade pouca de calda porque nós vamos fazer o nosso pudim numa forma pequena. Se nós usarmos uma forma grande não vai caber dentro da panela de pressão. Aí já derreteu. Agora nós vamos jogar a água. Agora nós apagamos o fogo. A forma que nós vamos usar é essa pequena aqui. Para ela caber dentro da panela de pressão. É muito fácil de ser encontrada forma pequena assim. Então com a calda ainda quente nós vamos jogar ela na forma. Nós vamos rodando assim para untar a forma. Vocês notem que a calda já está engrossando. Temos que ser rápido. Agora nós despejamos aqui nós batemos um liquidificador nesta forma. Agora nós pegamos um papel laminado a parte brilhosa para dentro e nós colocamos assim por cima da corna. Nós colocamos papel laminado porque senão pode água dentro do pudim. Para proteger o pudim. nós apertamos assim lá. Uma dica que eu quero dar para vocês gente nós não podemos fazer essa receita em forma de plástico não. Tem que ser forma de alumínio. Tem que ser forma igual essa daqui. Não pode ser forma de plástico não. É muito importante isso. Uma forma de alumínio. Então nós colocamos o papel alumínio cobrindo a forma. Nós vamos usar uma panela de pressão grande. Se você usar a panela pequena a forma não vai caber dentro dela. Então tem que ser uma forma pequena e a panela grande. E para colocarmos nós fazemos assim olha nós tombamos a panela desse jeito aí vamos virando a panela assim olha como é fácil. Aí não entornou. Agora olha as medidas gente de água que nós vamos colocar. Nós vamos despejar com um copo de água nos cantinhos da panela e mais meio copo. Então copo e meio de água. Despeça bem atenção nessas medidas e quantidades que panela de pressão não é perigoso. Só saber usar que não tem perigo. Só fecharmos bastante assim bem direitinho. Panela de pressão é muito útil. Se sabendo usar não tem perigo. Fechamos direitinho. Está bem vedada. Aí nós vamos contar 10 minutos a partir do momento que começar a pitar. Então vamos elevar ao fogo agora. Aqui gente começou a pitar o da panela da panela pressão agora. Então nós vamos contar 10 minutos a partir de agora. Não podemos esquecer não, tá? Já que passaram 10 minutos que o frio está cheando. Então nós vamos apagar o fogo. Nós não vamos mexer na panela não. Vamos deixar esfriar sozinha. Só vamos abrir depois que ela parar de fazer esse barulho perder pressão que ela vai acabando de cozinhar o nosso pudim. Aqui gente já saiu toda a pressão da panela então nós vamos abrir a panela já esfriou gente olha então nós fazemos assim olha viramos a panela e tiramos o pudim assim ainda ficou um pouquinho de água tá vendo? Não secou totalmente não por isso que nós temos que deixar 10 minutos que é o tempo pra cozinhar o nosso pudim sem secar a água olha que bonito gente então nós fazemos assim não é pra desenformá-lo não é pra facilitar na hora que for desenformar nós vamos levar à geladeira por duas horas já se passaram duas horas que o nosso pudim está na geladeira nós vamos fazer assim pra ajudar a desenformá-lo agora nós vamos desenformá-lo vocês viram como ficou bonito o nosso pudim gente agora nós vamos parti-lo pra vocês verem como ficou por aqui gente que consistência olha nem parece que foi feito na panela de pressão parece que foi feito do modo convencional mesmo no forno nós recebemos mais de 300 solicitações para esta receita pudim de leite condensado na panela de pressão muito rápida gasta pouco gás fica muito saboroso quanta receita boa né gente fica até difícil decidir né nossas mães merecem ser homenageadas todos os dias do ano mas foi escolhida essa data especial para ser mais homenageadas ainda tenho muito saudades da minha mãe porque através dela eu conheci toda a arte culinária essas receitas que eu passo para vocês tenho muitas saudades dela nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas tenham acesso a nossas receitas e não esqueça de dar o joinha tá um grande abraço fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo